Música Quando eu olho pra você É aí eu vou dar uma smolda Quando eu olho pra você Quando é coração pregador 18 anos Que eu dou o meu pai do Gu consequently E minha coração pregukador 18 anos Marro já foi oальная sua famosa Algum número 4 E aí O meu coração é um cantante, a dor é o seu lado, o que eu adoro e o que eu prazer. O meu coração é um cantante, a dor é o seu lado, o que eu adoro e o que eu adoro. Se eu adoro e não vai desistir, me adoro demais. O meu amor é bom, o meu amor é bom, me dá prazer. O meu amor é bom, o meu amor é bom o que eu adoro e o que eu adoro e o que eu adoro e o que eu adoro. O negócio já fica doido Já fica doido